Opa, alô! E aí, meu querido? Deixa eu botar a live aqui, né, que você não vai ficar... E aí? Belezinha? Se você quiser, eu explico as coisas logo daqui. Pode ser, oi! É porque da capa 1 até o 4, você só precisa matar o Trau, ou a Aleria, né? É, foi isso que eu fiz. Aí quando você chega nível 5, aí você tem que pegar um dos bônus. Que são esses bônus... Se você abrir o mapa, você vai ver que tem dois tipos de regiões que são corrompidas pelo Nuzofla. Que é uma que é um roxão escuro, pretão, assim, cheio de tentáculo. E tem uma que é bem mais levezinho, roxinho. Se você fizer essa, só precisa fazer um roxinho pequenininho, que é um bônus mais fácil e tal. Aí... Você só de você... Porque eu não sei se você já chegou a fazer algum bônus, eu acho que não, né? Não, não, eu só fiz direto no boss até agora. É, eu tô no nível 5. Não, então, mas eu achei que você tivesse feito o Rick com algo, enfim. Quando você termina, não tem uma sala com um Vague, que tem o Trau, assim, no meio, né? Vários outros galerinhas, tem uns baús. Certo, tem. Pronto. Aí quando você faz um bônus, aparece um outro baú. Que é o baú do bônus, tem o baú do Trau e o baú do bônus. Aí você... Nessa missão, você só precisa fazer o bônus. Então, se você fizer o bônus, vai aparecer o baú lá no final. Mesmo que você morra em cima do Trau, a recompensa da Gabo vai estar no baú do Trau. Entendi. Seu microfone deu uma zoada, mano. Deu, perdoe. Aí, voltou. Agora voltou. Agora tá filé. Ó, dois palas, aí sim. Top. Olha aqui, é você que starta, então, né? Você começa ali a visão. É, na verdade, tanto faz. Não tem diferença, não. Beleza. Tranquilo, Matheus. Pode deixar que eu chamo sim, mano. Tô indo pra Silithus. Chega aí. Daí vem eu também. Ó, um bondinho mais. Ah, não. Ele falou que quando eu tiver level 7 na capa, ele vai colar junto pra fazer também. Ah, tá. Da hora, da hora. É porque dá pra você... Sim, aquele negócio que você tem perguntado da semana que dava pra... Pegava dois níveis até o 6, sei o que? Aham. É porque na semana que lançou, é, você podia colocar a capa do nível 1 ao 6. Certo. O nível... Porque toda semana eles aumentam o nível máximo da capa. Tipo, o nível máximo, não o nível que você consegue upar. Aham. Então, por exemplo, se você pegar um personagem que tá com capa 1, nível 1, você consegue botar ele do 1 ao 9 em uma semana só. Caralho! Do 1 ao 10, quer dizer. Desde que você consiga... É impossível, eu acho, você farmar esse monte de chave em uma semana, né? É. Mas se você conseguisse, você poderia. É possível. Bom dia, Big Daddy! E aí, mano? Beleza? Seja bem-vindo à live. Vou falar, mano. Porque... O que eles aumentam semanalmente é o nível máximo da capa, e não a quantidade de níveis que você pode upar, certo? Aham, certinho. Aí, na primeira semana, tinha esses... podia até o nível 6. Nas outras... peraí que eu acho que eu fiz merda. Eu deixei duas chaves no banco, mas... porque eu vou comprar uma agora. Não, beleza. As duas ficaram no banco. Caralho, tá esbanjando chave, hein? Tá, tem que ser. Menino tá poderoso. É, velho. Ai. Vai, bora entrar? Bora. Aí, toda semana, eles aumentam o nível máximo. Por exemplo, essa semana agora é 10, o nível máximo. Então, você pode... nessa semana, a sua tá 5, você pode botar nível 10. O foda é farmar, né, véi? É... É, então, esse é o que eu falo mesmo. É a tristeza. Mas você viu que tem aquele upgradezinho da madre, né, ali do lado? Upgrade da madre? Aí, mas peraí, então, que você tá perdendo um negócio muito importante. Vamos sair da visão já, porque esse aqui é o... Então, vamos. Pra sair da visão, né? É. Sair da visão do... Você pode sair já, porque... Meu computador é a lenha, sabe? Aí demora um pouquinho, aí. Beleza. Já, já eu cheguei fora. Tô aqui na madre. Ah, é mesmo, véi. Tem um bagulho aqui do lado. É, pô. Aí, esse... Tem uma moedinha que você farma. Dentro e fora da visão também, tipo... Caralho! Eu tô com 800, véi. Pronto, então. Meu... Esse primeiro upgrade aí é o Orbe, que você já chegou a usar, né? O Orbe que você regenera e tudo mais. Sim, sim, sim. Aham. Pronto. Aí, aqui embaixo, tem dois... Como se fosse dois caminhos diferentes, né? Certo. Qual que você coloca? Você joga em português? É em português. Tá, o meu é em inglês, mas, enfim... Eu coloquei esses upgrades da direita, que é... Acho que é a meta expansiva. Isso. Expandida, sei lá. Aham. Porque eu faço com um amigo meu, sabe? Que ele é warrior e tal. A gente faz em grupo. Em dupla, na verdade. Uhum. Aí, esses benefícios da direita aí, desse caminho da direita, são bônus que... Defesa. Melhoram se você estiver em grupo. Ah, tá. Tipo, ó. Por exemplo, aumenta a sanidade dos outros em 150 e tudo mais. Ah, tem. E depois você pode reviver o amigo sem gastar sanidade. Porque você pode reviver a pessoa dentro, mas você gasta metade da sua sanidade atual. Puta que pariu, véi. Você fica louco, pô. É, só que com esse upgrade, o primeiro que você revive não gasta nada. Ah, então eu vou colocar isso. Tem, seu nome. Coloquei. Não, mas calma, calma, calma. Já coloquei, não. Tá, enfim. É porque esse é pra quem vai focar em fazer em grupo. Ou da esquerda, é pra quem vai querer fazer em individual. Aham. Que é, ó, por exemplo, se você olhar, tem aumento... Reduz o dano que você recebe e aumenta o dano que você causa em 5%. É, eu vi. Aham. Aí cada aliado dentro de 100 jardas reduz isso em 1% e tudo mais. Eu foquei no da direita porque eu pretendo fazer em grupo. Mas relaxe que eventualmente todo mundo vai ter todas as coisas. É, beleza. Então não faz mais a diferença. Então eu coloco tudo aqui na direita. Vou meter direitão aqui. Tamo em grupo ou é de grupo? Então, toda vez... Toda vez... Hã? Não, a gente tá em grupo ou já pá? Não, a gente tá em grupo já. Mais de uma pessoa já é em grupo já. Mano, o próximo talento custa 750, só um. Não, mas relaxa. Ó, o meu próximo tá custando 3.300. Puta merda, cara. Visão... Ó, tá vendo um ali que se chama Exterminador de Elite? Que é embaixo desse olhinho aí. Sim, em visões horridas. É o que ele faz. Ele é muito bom. Derrotaram o inimigo de Elite e resultaram 200 de sanidade, cara. Aí é top, hein? É muito bom. Esse aí salva demais. Putz... É esse que você vai pegar ou esse você já pegou? Não, esse eu já peguei. Eu tô com... Eu tô no nível embaixo desse. Eu tô 2 barra 3 nesse martelinho aí de paladino. Ah, nossa caramba. Você tá fazendo visão que nem um doido, hein, mano? Aqui. Nossa, eu já perdi várias, gente. Vou dar uma saídinha. Beleza, Matheus? Tá tranquilo, mano? Tá sossegado. A noite, lembra que a gente vai ter live. Tá falando comigo. Você é pra Matheus, né? Eu sou pra Matheus também. Galera que tá saindo da live aí. Pessoal que tá aqui. 22 pessoas assistindo a live nesse momento. Tô aprendendo a fazer visão aqui acima do level 5 com o Matheus. E a gente vai fazer essa visãozinha aqui agora. Pegar um bônus. E a noite a gente tem live 8 horas aqui no canal de Uozinho de novo, beleza? Não esqueçam. E tem vídeo no canal. Acabei de soltar um vídeo no canal lá também. Exclamação, YouTube. Eu vou só marcar a gente só pra facilitar aí, né? Em grupo aumenta a dificuldade? Eu não sei se aumenta o dano, mas a vida que os inimigos têm com certeza aumenta. Tá. É, o que faz sentido, né? É. Senão... Eles melhoraram... É, porque antes era impossível você fazer sozinho de Healer e tal, e de Tank. Aí eles botaram um Hotfixzinho que quando você tá de Healer diminui o H2. O HB dos mobs e tal, tem as coisas. Você vai passar grana em todo mundo? Pô, é que ali falta confiança. Lhe falta confiança. Entendeu? Você tem que ir. Não tem essa. Entendi. Tem que matar esses aí que eu vou aqui botar esse cast. Entendi, mano. Caralho, dito. Com o meu amigo eu consegui fazer os 4 bônus. Ainda não consigo levar tudo, não. Bora puxar logo esses aqui na frente do... Do boss. Pra depois a gente voltar só aqui. Vai voltar pra cá. É. Só ir direto no... P... Demorou. Cuidado de sair da frente. Não é importante dar os kicks e essas coisinhas aqui. Aham. É, porque aqui a skill dos caras é foda. É. É. Vamos aqui, né? Quando você estiver morrendo assim e tal de sanidade, aí dá uma visita que eu nem sempre vou ficar olhando pra sua. Porque a minha com a minha capa tá nova e eu perco muito menos que você. Não, beleza. Mas aqui, aí a gente vai... A gente usa um negócio e restaura dos dois? Isso, restaura dos dois. Mas consome pros dois também, tá? Ah, tá. Então... É três cargas pro grupo, né? Três cargas pro minha e três pro meu filho, entendeu? Não, bom saber. Também era abuso, né? É. Ai. Vai que cola. Ah, mas teu rato é rápido, hein? Ó, ele... Ele deu um speed aqui, loucura. Eu não tô entendendo. Ó, pronto. Aqui a gente... Tá vendo? Esse aqui é o troll amiguinho lá do Softwang das animações. Aham. Aí a gente vai ajudar ele aqui. Quando matar os elementais, a gente vai dar aquela ajudada nele. GG. Agora a gente... Agora a gente vai ter que matar esse bichão aqui. Top. Pra poder entrar no Vale dos Espíritos. Já tem um... Aí assim a gente vai começar o bônus. Aí tem que... Vai, relaxa. Você vai pegando... Ah, pronto. Nessa região, tá vendo que tá aparecendo tipo umas baratas na sua tela? É, ainda não tá, não? Ah, apareceu. Apareceu. Pronto. Pula. Você tem que pular pra atirar. É como se fosse um debuto. Uai, que loucura. Isso aí eu nunca quis saber sozinho, uai. Pois é. Eu também... Aí vai estacando, sabe? Aí você pula e reduz os stacks. Que mentira. Vai liberar aqui. Da hora, mano. Minha capa tá na metade já, quase. Não, relaxa, pô. Ó, pronto. Tá aqui, ó. Eu vou fazer bem devagar explicando. Tá vendo que eles tão... Não mexendo no... Pronto. O objetivo dessa região aqui, porque cada região tem um objetivo específico. Aham. É, desses bônus extras. Beleza. Aqui a gente se lembra de pular e tal, quando vai estacando. A gente tem que limpar todos esses totens aqui, que eles tão prendendo. Enfim. Tem lore não aqui. Só tira os totens e se embora. E lasqueira. Tirar esse totem aí. Beleza. Ele na frente tem outro. Negócio da barata eu achei da hora. Por exemplo, se você morrer e eu conseguir usar o... O negócio da sanidade? O orbe, eu lhe revivo. Se você tiver dentro, sabe? Beleza. Tenta dar os interruptor aí, porque geralmente as skills dos mobs drenam sanidade. Beleza. Ele não vai querer ficar tomando elas. Show. Vai destruir o totem aí. Vixe, os bichinhos vieram em mim. Fudeu. Eu tô com quatro... Eu tô com quatro cestas de sanidade só, mano. A sanidade tá indo embora. Relaxa, bolo. Com quanto que você usa o bagulho e enche a vida inteira? Não enche. Enche a vida, enche a sanidade, tudo. Relaxa. Ah, tá. É porque eu sou acostumado a fazer tudo milimetricamente no limite do calmo, não sei o que, entendeu? Nossa, eu... Para aproveitar o máximo. Entendi, mano. Tem uma coisa, uma dica muito importante que eu vou usar aqui agora. Volta aqui pra dentro, porque a gente pode lutar dentro do negócio. Nossa, isso é perfeito. Ele... Eita, droga, o totem puxou. Porque ele também regenera vida, além de sanidade. Então a gente lutar dentro dele, a gente não perde sanidade e nem vida. Caralho, véi. É muito mechanics. É, né? Isso aqui é uma raid, pô. Tem que ir. Caralho, gostei, mano. Aí tem um totem aqui também, desse lado. Olha aqui, é muito mais do que eu pensava que fosse isso aqui. Eu achava que era só entrar, matar uns bichinhos. Tem as estratégias. Da hora, hein? Aí você tem hora que você não sabe se você pula pra tirar as baratas, você dá nos bichos. É foda. Destruir esse. Pronto, esse foi o último totem. Agora a gente... Tá vendo o boss ali? Já dá pra lutar com ele. Vamos matar logo esses. Nossa, loucura. Mano, eu vou tirar esse vídeo aqui e vou postar pra galera no YouTube lá, você me ensinando. Pode ser? Pode. Vai. Eu só vou ver como é que o vergonha é mais interno. Não, pode lutar lá. Não, é bom que a galera... É bom que a galera aprende também. Nossa, sai do... A visão de Stormwind é muito mais difícil, eu achei. Sério? Aqui o boss não tem segredo. É... Panca ele enquanto der. Tipo, ele vai ficar invocando umas ondas. Aí você... Ó, pronto, ele tá castando esse buff, esse debuff aí. Pronto, a gente tá silenciado. Tá vendo que tem uns orbs dourados no chão? Tô. Só passar em cima dele. Pode passar em cima que o silence sombra. Boa. Aí essas ondas, se você for atingido, elas... Você perde sanidade. Ai! Que nem você foi... Acabei... Acabei de descobrir. Ah, é uma coisa... Ó, pronto. Tem dois. Sempre... Na verdade, tem a quantidade de membros. Por exemplo, quando a gente tá em dois, quando ele usa essa skill, tem dois orbs no chão. Entendi. Entendeu? Perfeito. Perfeitinho. Aí, uma coisa legal dessas visões é que cada visão... Cada visão não, cada bônus desse, tem um mini-boy. Que nem esse que a gente matou agora. Aham. Aí a mecânica desse boy vai pro ultral, que a gente fizer. Por exemplo, se a gente for pro ultral agora... Vai ter as ondas. As ondas não, ele usa o silence. Ah! Caralho! Dá pra ir outro bônus aqui, hein, véi? Dá pra ir outro. Uai, então bora. Já tem dois orbs, bora aqui. Sim, bora. Vamos pra esse lado aqui. Ah, eu tô mais lendo. Você falou que o meu rato é mais rápido, meu rato tá rápido ou não? É porque aqui tá desincronizado. Ah! É, a mecânica dessa sala aqui, que cada regiãozinha tem uma mecânica. Aí, a dessa daqui é a desincronização. Ah! Ele faz com que hora o tempo passe mais rápido, hora o tempo passe mais devagar. Ah! Nesse caso, o meu passou mais rápido e o seu... Ah, então é por isso que o meu rato deu aquela acelerada naquela hora. É, foi isso que eu percebi agora. É. Eu vou matar o que é a gente aqui. Aqui. Ai, tô estouradão. Eu vou jogar paladino muito bom, hein, velho. É bom, né, velho? Caramba, paladino... Tem hora que ele dá umas estouradas na galera que é foda. Pra paladino é tudo de bom. Você vai começar a fazer live de manhã? Não, mano. Eu não consigo fazer live de manhã, infelizmente. Só na parte da noite, porque de manhã geralmente eu tô ocupado, tá ligado? Resolvendo uns BOZ aí. Mas às vezes, ocasionalmente eu vou abrir de manhã também, pode ficar sossegado. Deixa o followzinho aí, bonitinho, que aí você vai ser notificado. Pode falar, mano. Aqui esse BOZ, ele é meio chatinho, mas é de boa. Porque, ó, ele... Cuidado com os órgãos que ele vai ficar invocando, esses que tão caindo no chão. É bem fácil de ver, é só desviar. Essa skill é chata, porque ele fica empurrando, não vê como as pessoas só aceitam. Beleza. O negócio é tomar cuidado com esses órgãos aí, porque eles puxam muita sanidade. Beleza. Ó, eu tô com 260 de sanidade. Relaxa. Aqui a gente matou ele, aí a carona tá aqui deitada no chão. A gente tem que ajudar ela. Levanta a carona. Quer uma carona? Quem é isso que era? Foi bom pra cabeça. Foi bom isso, foi bom, hein? A gente vai ter que... Ó, fazer a mesma coisa. Eu vou invocar o órgão aqui na frente, né? Porque já que você tá morrendo... E luta. E a gente vai lutar com eles dentro do... Beleza. Vou puxar. Caralho, mano. Nessa região aqui que a gente ajuda a garona, a gente tem que... Porque se você for olhar todas as entradinhas aqui pras casinhas, tão tudo fechado. Aí a gente tem que ir liberando. Ué, olha aqui, como é que você aprendeu tudo isso, véi? Ah, jogando. Foi fazendo e aprendendo. É. É que eu já fiz muito mais que você, né? Tá, tipo, você tá com a capa 5 ainda, eu tô com a minha não. Fora, às vezes, que eu fui ajudar uns random aí e morri. Ah, tá. Porque eu vi era aprendizado, né? Não é uma derrota, é um aprendizado. Com certeza, mano. Com certeza. Aí tem várias... Deixa eu ver. Ó, por exemplo, tá vendo? Vem aqui, na minha frente. Tem uma poçãozinha aqui no chão. Tem várias poçõezinhas dessa aí espalhada pelo mapa também. Aí, ó, tem umas que dão bônus. Tem outras que... Tomei no cu. É. Essa aqui no... Essa não foi... É, essa não foi boa não. Eu tomei um dano e perdi sanidade, eu acho. Ah, então pronto. É. Tem essa ruim, descobriu. Alfaiataria é boa. É, top. Esperar aqui. E vai vir o alfaiate azul ali, o smurf. A gente vai ter que matar ele. Veja-se as sobreviventes na alfaiataria e no orfanato. Alfaiate azul. Da hora. O cara vai com... Com dois caras batendo, é fera, hein? É. É mozão. Aqui não tem segredo, não. É só isso aí destruindo essas entradinhas. Aí vai vir na galera. Pode puxar esse povo aqui? Pronto, pode. Aqui, ó. Tem que ir nesse caster aqui. Ele é o foco total, porque ele casta um skill. Desvia. Ele casta um skill que ele estuna. É... Toque do abismo, eu acho, em português. Aí... É um stun de 5 segundos. E você fica parado. Lógico, não é pra estunar, mas a resta mexer. É, aí você vai ficar... Tomando dano, perdendo sanidade. É, porque eles combam junto com esses orbs que aparecem no chão. Aí você fica preso aí. Aham. Pra destruir aí... E agora é esse mini-boss aqui. Nice demais, mano. Esse aqui... Tem segredo, não. É só bater. Só bater mesmo. Aí... Uma hora ele vai levantar você pro céu. Ou eu. Uhum. Mas tem nada de imagem, não. Aqui. Esses mini-boss, eles mudam ou não? Eles sempre são os mesmos? Mudam. Não, eles sempre são os mesmos. Ah, tá. Porque eles acrescentam lá no tral as coisas. Pronto. Isso aí, não se preocupe. Você não tá perdendo sanidade, só tomando dano. Ó, aqui você tem que boostar nesse escudo. Tem que destruir o escudo antes dele terminar de castar. Porque senão ele vai dar muito dano. E... Drenar sanidade, que nem ele fez agora. Mas... Relaxa. Pronto. Aí agora o tral, quando a gente for lutar, ele vai ter esse escudo também. Eita, pô. O tral vai ficar sinistro. Vai acionando as mecânicas. Pronto. Uma coisa muito importante. Pegar o... Você vai fazer full clear. É, pegar isso aqui que você volta logo pro começo, entendeu? Ah, massa, mano. Tem essas coisinhas. Nossa, véi. Olha os negócios. Gostei. Você tá inspirando. É muito bom, véi. Caralho, é muito massa isso aqui, véi. Ó, a gente ainda tem um orb. Se você quiser dar uma farmada, bora matar mais uns bichos aqui antes de ir pro tral. Beleza. Aqui, mas ficar matando o bicho dá mais coisa? É, dá aqueles mementos lá, que é aquela moedinha. Ah, da hora. Ai. Nossa, eu esqueci de uma parada muito importante. Peraí que deu bug no seu mic. Aí, voltou. Ué, não era aqui não que tinha. Ué, pra mim tinha uma caixa de correio aqui. Ah, tá aqui. Tá destruída no chão. Essas caixas de correio tem chance de vir montaria. Quando a pessoa abre, mata o bichinho que tem. Caraca, véi. Tem essa ainda? Dropa montaria aqui, mano. Dropa. Tem várias caixas de correio espalhadas, mas geralmente elas ficam no... Quando tem mais bônus. Ou, nos bônus maiores. Que a gente fez os menores, aí... Entendi. Não acho que nem tem. Aqui. Eu tô cagado, hein. Eu não ia querer falar com isso, cara. Relaxa. Tá, beleza. Eu nunca falei com esse cara, mas eu tenho medo de falar e cagar. Eu não entendo. Meu sonho é falar com esse cara. Não, mas bora logo pra objeto de bônus. Bora, bora, bora. Se você quiser, é porque você tá no comecinho agora e você tá muito com essa de... Meu Deus, eu tô quase morrendo. É, meu Deus, tô fudido. É, não, mas você vai aprender a jogar no limite. Vem aqui dentro, eu tô aqui dentro, hein. Eu já ativei o... Ah, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Vem o Orbe. Já pode chamar ele aqui, não pode? Vai encher, relaxa. É, não, nós dois vamos... Como é o Trav, a mecânicazinha e tal. Eu... Cara, esse cara aqui, ele me estuna toda hora. Ele... Ele vai... Ele casta uma skill que é na frente dele. Que ele... Aí você sai da frente. Pronto, não foi estudado. Cara. Aquela skill do boss lá, do... Pegar o Orbe. Nossa, da hora. Veio um pra cada lado. É, pronto. Sai do meio. Sai da frente dele. Agora vem pro meio. Tá vendo que o chão tá preto? Aham. Fica preto no meio. Aí você sai do meio. É, é, é... E o escudão? Gusta ele. Carai. Então, tudo bem. Não vai dar, mas a gente só tomou um daninho. Sai da frente. Tomei. Essa eu tomei, porque eu tava olhando outra coisa. Pronto, ele pulou no meio. Ah, foi na borda o primeiro. Então, a gente fica no meio. Agora foi ele. Sai do lado. É o... É o... É o abalo. Acho que é a bala o seguinte. O nome é em português. É a skill que ele esteja, né? Então... Nossa, a skill da hora. Já que não tem. Ó, tá vendo como o nosso seno data tá? Imagina o tanto de bicho que a gente podia ter matado. Nossa. É. Por isso que a pessoa vai pegando essa manhã. Tem que pegar uma noção violenta de tempo, cara. Pra poder fazer isso aqui. É. E aí, Renato. Beleza, mano? Qual é? Easy, busy. Level squeeze. Mano, obrigado, velho. Que loucura que foi isso aqui. É isso. Tem três baús. Uhul. Eu tô rico. Ó, tá. Aí a página vai vir uma dessas do canto. Qualquer um dos dois. Vai vir no primeiro que você abriu, eu acho. É, veio... Tá vendo? Aí... Veio uma... Eu preciso de seis. Então, pra mim veio duas, porque eu preciso de seis. Você só precisava de um. Aí eu peguei uma botinha. Esse medo de carne aqui que eu não consegui pegar. É... Ah, eu acho que eu peguei. Medo de carne. Acho que pegou, né? Esse aqui? Não, qual é? Acho que foi pra você. Não, então, mas... É diferente os loots. Eu peguei centelha de força resoluta, que é usar... Combina 45 centelhas de força. Mas você não pegou esse aqui? Laranjinho. Que é o item da missão. Pegou. O Fear and Flash. Só subiu o chá até ali, ó. Ué, eu não tô achando, não. Cadê? Em cima da conquista que você ganhou. Não, ele não vai no inventário, não. Não é o item do inventário. Ah, tá. Então, eu peguei. Então, eu devo ter pego. Eu vou lá fora entregar. É, quando você entregar pro Raphion, aí ele vai lhe dar o que melhora a casa. Agora, toda vez que eu vier aqui a partir do level 5, eu tenho que fazer um desses missões, coisas. É, mas aí quando chegar no level 9, eu tenho que fazer mais? É, na verdade, eu acho que no 6. Você já vai ter que fazer dois. Oxi. Tô gostando disso, não. Você já pegou a outra, Ques? Já peguei a outra. Tô safe. Pronto, olha aí. Se você precisa de um ou dois. Peraí que eu vou olhar aqui. Coração, batalha, caçador sombrio. É caçador sombrio, não? Como é que chama as missões dele? Visão de dinossote. É, pronto. É isso aí. Medidas preventivas. Portais do caos destruído. Três, duas páginas resgatadas. Pronto, é. É das duas. Você não fez a do portal do caos, não? Ah, que você não foi em Pandaria, né? É, eu tenho que ir lá pra Pandaria pra terminar isso aqui. Mas, mano, show de bola. Galera, não esquece de deixar o like no vídeo aí, que essa live aqui virou vídeo. Muito aprendizado num vídeo só, não é possível. Matheus, brigadão pela força. É isso, tá precisando. Demorou. Vamos fazer mais, cara. Gostei, gostei. Beleza. Sempre que você quiser, ó. Eu tenho duas chaves no banco. Tô com 8K aqui. Eu vou farmar mais. A gente vai precisar fazer duas chaves. Nossa, agora eu lhe meio de farmar isso aqui num tanto, cara. Que você não tá ligado. Lá dentro é divertido. Tem umas mecânicaszinhas. Então, deixa eu só... A de vento bravo eu acho muito bosta. Aí, ó. Vamos ter que aprender. Aqui eu já entendi mais ou menos. Aí, ainda tem mais umas duas áreas que a gente não foi. Hum. Ah, todas as duas não precisam muito. Então. Mas, da hora, cara. Ó, a capinha foi pra 480 de T-Level. Aí, bonito. Vou pro vídeo. Ah, outra coisa. Oi. Tá vendo que sua capa, ela tem um ativo? Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Agora tem um ativo. Antes não tinha isso, não. Exatamente. Pois é. Esse ativo, ele... Quando você tá... É bom, enfim. Você sabe ler, né? Mas você lê ali. Quando você estiver dentro da vida... Não, ué. O ZAR dissipa todos os efeitos de corrupção de Nozote e torna-se imune a qualquer efeito de corrupção por 6 segundos. Importante, né? Isso é muito bom. Ó, ainda tem um efeitão. Isso é maneiro. 3 minutos de CD. Top. Eu jurava que tem uma parada de quando você ativava, você reduzir a sanidade que você perdia dentro da visão. Acho que teve, ou nunca teve, ou eu tô doido. Tá doido? Enfim. Então, aí... Fechou. Fechou aqui, então. Tamo junto. Mano, galera que tá assistindo a live, 23 pessoas assistindo nós aqui. Mano, obrigado. Pegamos o level 6. Deu aquele farm bonito. Agora, graças ao Matheus, eu fiquei mais animado ainda de farmar essa capa, cara. Fiquei lá dentro das visões. Agora eu entendi que o negócio é da hora mesmo. Eu tava só indo matar o Troll. Ia matar o outro boss e falava... Nossa, mas é tudo isso pra fazer só isso. Agora ficou interessante, cara. Você abriu o meu mundo. Top. Mas...